Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Trade de Valor. Quem vos fala é Felipe Dabu. Pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar a análise de hoje com seus amigos. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre gráficos mensais. O mês de agosto terminou, na verdade nós já estamos aí no dia 9 de setembro. Eu me atrasei um pouco para fazer esse estudo para vocês, mas está valendo. Eu quero comentar, pessoal, sobre os gráficos de escala mensal. Como é que o candle mensal fechou para inúmeros ativos no mês de agosto. Muito importante a gente fazer esse estudo. E como de costume eu já preparei uma apresentação para introduzir o estudo para vocês. Então, operando o gráfico mensal. Quais são as vantagens de analisar gráficos mensais? Para que serve esse estudo que a gente vai fazer aqui hoje? Bom, para três coisas. Primeira coisa, possibilidade de fazer operações de médio prazo com duração de vários meses ou até de alguns anos. Então, essa é uma das utilidades do gráfico mensal. Outra utilidade. Análise complementar para operações de prazo menor. Swing e position. Certo? E percepção dos melhores pontos para realizar aportes mais arrojados pensando em investimento de longo prazo. Para os holders aí, para o pessoal que faz buy and hold, às vezes é importante a gente prestar atenção em alguns pontos, algumas regiões gráficas, técnicas, para fazer reforço de posição de longo prazo. Eu vou ser bem sincero com vocês. Dessas três possibilidades que existem, eu gosto mais da segunda aqui, da do meio. Análise complementar para operações de prazo menor. Eu acho muito difícil operar no gráfico mensal, fazer operações de prazo bem grande. Porque os stops geralmente são caros. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas eu não gosto. Eu não utilizo. Só em papéis menos voláteis. Algumas empresas do setor de energia. Algumas empresas que eu sei que não tem uma volatilidade e padrão tão alta. Mas o que mais vai interessar para a gente vai ser isso aqui. E para a buy and hold, com certeza é excelente. Mas acredito que para nós, no intuito deste vídeo, a análise complementar vai ser o nosso objetivo. Estão dando alguns exemplos para vocês aí. Exemplos que eu já mostrei nos outros estudos mensais que eu fiz aqui para vocês. Transmissão paulista. Quem olha gráfico mensal, durante todo esse bull market de 2014 até 2022, teve excelentes pontos de entrada aqui. Olha esse Dave Wander em cima da média móvel de 21 no mensal. Olha o rompimento de uma consolidação em topo no mensal. Olha lá, depois do crash do Covid, em sidebar no gráfico mensal. Todas as entradas aí que deram muito certo. Olha Equatorial Energia, então. Esse rally imenso que o papel fez desde 2009, depois que se recuperou do subprime lá, até 2020, onde a gente também teve uma entrada depois do crash do coronavírus. Olha quantos Dave Landers aqui no meio do caminho você tinha no gráfico mensal. Olha como o gráfico respeitou as médias móveis. Olha PetroRio. PetroRio é um exemplo de trades que podem ser feitos pelo gráfico mensal. Só que são trades onde você tem que ser, obviamente, muito paciente. Mas existe a possibilidade, galera. Só que nem tudo são flores. Existem algumas dificuldades em trabalhar com os gráficos mensais. Então, como eu disse, são barras muito grandes. Geralmente, os stops acabam sendo colossais. São stops enormes. E modo câmera lenta. Vamos voltar aqui. Olha quanto tempo, por exemplo, demora para uma operação de gráfico mensal surtir efeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis meses para o movimento como um todo se concretizar. Aqui, então, você ficou dois meses sem ganhar nada nessa segunda possibilidade. Porque aqui você já saiu ganhando no mês seguinte. Aqui demorou três meses para você começar a ver alguma coisa. Então, é o modo câmera lenta. Aqui também demorou pelo menos três meses. Então, exige muita paciência. Tem gente que já não tem paciência com o position, que é o gráfico semanal. No mensal, então, o cara pira. Tá bom? Mas dá para contornar. Beleza? O que dá para a gente fazer? Apurar, com uma maior seletividade, os papéis onde você tem realmente oportunidades boas. Ativos extremamente direcionais, ativos extremamente previsíveis. Acho que a gente pode usar essa palavra. Respeitam as médias móveis. A gente sabe que os setups têm uma certa assertividade maior em alguns ativos. E aí você vai reduzir o tamanho da posição. Então, se num stop de 10% você entra ali com 20% da carteira, você vai pegar num gráfico mensal um stop de 20% e você vai entrar com 10% da carteira. Vai dar no mesmo. Em ambas ocasiões você está arriscando ali 2% da tua carteira. Mas o gráfico mensal vai ter um stop maior, vai ser uma barra maior e você vai ter que diminuir o tamanho das posições. Bom, vamos lá então. Deixa eu começar a mostrar para vocês. Ignorem essa última barrinha. Essa é a barrinha do mês de setembro. Foquem sempre na penúltima barra, no caso nessa barra aqui. Galera, o índice Ibovespa não tem nada demais no gráfico mensal. Se a gente olhar bem aqui, o índice Ibovespa continua dentro daquela grande consolidação onde encontra suporte ali em 97, 98 mil pontos, resistência em 118, 120 mil pontos e não sai daí. Desde abril ele vem mostrando bastante força, ele saiu lá dos 98 mil pontos, chegou a bater 123 mil, então foi uma alta bem grande. Bateu na resistência. Eu gostei que o mês de agosto, apesar de ter sido um mês de queda para o mercado, 5%, ele ainda está respeitando aqui a média móvel de 9, a média móvel de 21, tá? O ideal seria que o índice Ibovespa saísse dessa consolidação, que ele rompesse. Isso é muito legal se nesse mês de setembro o mensal fechasse aqui com uma barra verde grande, tá? Se isso acontecer, muita atenção, porque o índice Ibovespa poderia estar mais uma vez flertando ali com o rompimento dessa zona de resistência, tá? Mas além do índice Ibovespa, eu acho legal olhar, por exemplo, o índice de small caps, né? O índice de small caps, a gente tem que estar atento a duas coisas aqui. Ele rompeu uma linha de tendência de baixa, tá? Ele rompeu as médias móveis de 9 e de 21 períodos, que não rompia nesses últimos dois anos. Então, ele poderia muito bem agora encontrar suporte, tá? Seja aqui em cima das médias, ó, no mês de setembro ele já estava indo testar a média móvel de 9, né? Como aqui em cima da linha de tendência de baixa. Aí ele teria que fazer um recuo maior, né? Que eu acho menos provável. Eu acho que se o mercado desvisar abaixo da média móvel de 9 agora em setembro, este aqui vai acabar sendo um sinal de topo, vai ser um sinal vendedor. A gente vai ter um outro sinal que poderia levar o mercado para as mínimas outra vez, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que prestar muita atenção nessas zonas de suporte agora, porque se setembro for um mês verde, né? Se setembro deixar aqui, de repente, uma barra maior compradora, essas médias vão acabar servindo como suporte para a gente finalmente fazer o tal do pivô, né? Estrutura de reversão e se preparar para mais um ralí aí das ações, tá bom? Então vamos ficar de olho nisso, certo? Mas vamos lá, tá? É legal a gente olhar também os índices setoriais, né? O que mais me chama atenção é o índice imobiliário, tá? Esse é o índice mais forte da Bolsa. Fechou aí o mês de agosto com uma queda de mais de 7,5%. Mas o setup é de compra, um 9,2% de compra. Rompeu, acho que foi o único índice que rompeu uma zona de resistência no mensal. Então aqui a gente tem uma estrutura de reversão, tá? Então eu ficaria muito atento às construtoras aí no mês de setembro. Seria interessante mais um recuo aqui, quem sabe, para média móvel de 9% em setembro? Seria. Mas já tem também combustível para começar mais um movimento de alta. A gente está vendo, inclusive, um recuo interessante acontecendo aqui no gráfico semanal já do imob, do índice imobiliário. Agora, o índice de consumo não está legal não, tá? O índice de consumo, olha lá. Horrível. Bateu na média móvel de 21, não conseguiu passar da média móvel de 21. Está virando a média móvel de 9 para baixo outra vez. Então isso aqui é um sinal de venda, que inclusive já está ativando em setembro, tá? 9.1. O que é o setor de consumo? O setor de consumo, pessoal, é tudo que é economia real, tá? Mas o que mais pesa aqui dentro vai ser comércio, varejo, tá? Você vai ter entretenimento, lazer. São essas ações que estão pesando bastante aqui dentro, tá bom? Aqui dentro também tem vetores positivos aí, que é o próprio caso da construção, o setor imobiliário, é o que eu mostrei. Está embutido aqui dentro, tá bom? Mas o setor de consumo, por conta dessas empresas de comércio e varejo, está bem pesadão, tá? Então tem uma venda aqui, dá para a gente buscar por vendas. Depois a gente vai falar sobre os papéis individuais aí, mas dá para a gente buscar por vendas aqui dentro sim, tá? Em papéis que tenham mais ou menos essa mesma pegada. Já o setor de energia elétrica, está fazendo um pullback. Fechou o mês de agosto aqui com 9,3. Indo testar novamente a resistência rompida, ele rompeu um grande retângulo aí, tá? Só espero que não fale. Já está tocando a média móvel de 9 agora em setembro, tá? Tem que mostrar força a ponto de conseguir subir em setembro. Eu gostaria de ver uma barra verde aqui até o final do mês, tá? E daí a gente entra nos ativos individuais, né? Olha a CEMIG, por exemplo. CEMIG no gráfico mensal é uma maravilha, tá vendo aqui? No semanal é uma bagunça a CEMIG, olha. Não respeita a 9, a 21. No mensal é perfeito o gráfico de CEMIG. Ele respeita que é uma maravilha. A média móvel de 9, a média móvel de 21. Olha o 9,3 aqui, ó, se formando no gráfico mensal de CEMIG. Tá vendo aqui? E setembro também, tá? Tá respeitando aí na média móvel de 9 períodos. Olha Equatorial, galera. Equatorial fechou aqui o mês de agosto, ó. Com 9,2 de compra, tá? Equatorial é outra também que respeita que é uma maravilha. Aqui a média móvel de 21 no gráfico mensal. Olha esse Dave Lander aqui, ó. Essa última entrada já deu até parcial, tá? A entrada que foi ativada ali em abril, ó. Deu alvo final, tá? Stop de 12%, alvo de 24%. Esse é o tipo de operação que eu gostaria de fazer no mensal, tá? Em ativos de energia, onde você não tem aquelas barras gigantescas com alvos gigantescos, né? Acaba sendo um position estendido aqui, tá? Mas só pra você ver que ele tá recuando agora. Tem um setup 9,2, tá? Papel que funciona super bem com gráfico mensal. Taísa, eu prestaria atenção em Taísa, tá? Taísa tá começando a mostrar pressão de venda aqui no semanal, tá vendo? Perdeu a 9, perdeu a 21. Mas eu não daria muita bola, não. Não apostaria na queda da Taísa, porque olha quem tá aí. A média móvel de 21 aqui no mensal, tá? Muito difícil ela passar daí. Inclusive, pra quem gosta de acumular esse tipo de papel aí pra longo prazo, que a gente sabe que Taísa tem aí excelentes fundamentos, é uma clássica aí, vaca leiteira, né? É boa pagadora de proventos. O pessoal gosta dessas empresas de transmissão pra longo prazo. Esse é um bom ponto, tá? É um bom ponto você tá comprando um suportaço, Taísa, né? Pra longo prazo, porque pra trade não tem nenhuma entrada aí. Quer dizer, não teve o André ali no gráfico do mês de agosto, mas o ideal aqui seria esperar a Taísa romper lá em cima, sair desse processo aqui de consolidação. e ela pode ficar um bom tempo aqui, tá? A Upar. Olha a Upar, que show, tá? A Upar recentemente rompeu as máximas históricas. Tá vendo aqui? Aí fez uma bela de uma aceleração aqui, abril, maio, junho. Fechou agosto com 9.3, superou a máxima de agosto, fica show, média móvel de 9, vindo embasar aqui o preço, tá? Você tem Engie, olha a Engie, outra, tá? Que também rompeu a zona de resistência que representa o topo histórico. O mercado no mês de agosto já tocou a média móvel de 9 no mensal. Você tem o 9.3, tem o David Wander, em setembro, até o presente momento ele tá dando continuidade ao recuo, não chegou a ativar, mas também não chegou a perder a média móvel de 9. Engie, né? Você tem a Engie e você tem a Engie, né? Tem Energiza e tem a Engie. Energiza, mesma pegada, tá? Mesma pegada do próprio índice setorial ali que a gente viu, né? Rompeu ali em cima, tá vindo fazer o pullback. Aqui eu não gostei muito porque ele não rompeu, ele violou, tá? Esse mês eu gostaria de uma barra verde aí pra gente esperar a continuidade desse movimento. Você pode ver que ele voltou pra dentro da zona rompida, tá? Transmissão Paulista, ó. É outra também que tá lateral aqui. A gente começa a ver, ó, fraqueza no gráfico semanal, mas eu não venderia, tá? Não tem cabimento vender isso aqui na cara da média móvel de 9, na cara da média móvel de 21 ali embaixo. Ele deixou 9.3 em agosto, tá? Dependendo de como fechar o mês de setembro, até poderia ser uma entrada isso aqui. Neoenergia. Neoenergia rompeu toda essa consolidação, tá? Vindo fazer o pullback agora. Olha o 9.3 que ele armou em agosto. Vamos ficar de olho em Neoenergia, especialmente no semanal, que ele tá vindo tocar a média móvel de 21. E coincide com a região da média móvel de 9 ali no gráfico mensal, tá? Aí nós temos Eneva. Olha Eneva, galera. Eu tô mostrando aqui a venda. Olha Eneva como tentou passar acima da média móvel de 9, acima da média móvel de 21 no mensal. Os caras rejeitaram todo o movimento. Bateu aqui, ó. Antes era uma zona de suporte, foi perdida. Agora é uma zona de resistência. E Neva tem a bela de uma venda aqui pelo mensal, tá? E não é à toa que no semanal ele tá perdendo as médias. Agora já em setembro ativou a venda de agosto. E deve dar continuidade à movimentação de queda, tá? Não duvido, Eneva, fazer mais uma puxada dessa aqui, tá? O que mais? Temos Light, tá? Light também. A Light até agosto tava ok. Tá vendo? O candle de agosto é o 9.3. Tudo bem que a média móvel de 21 serve como resistência, mas o 9.3, tá? Vamos ver se ele vai conseguir fazer um fundo ascendente em alguma coisa. Mas no semanal ele já não tá muito legal. Temos Coelze também. Só que Coelze falhou, ó. No gráfico mensal. Tá vendo? Ó o setup 9.1. Tá? De venda. Olha o mega. Olha o setup 9.1 de venda em mega. Essa é outra ação pra gente focar na venda. Já tá fazendo um pivô de baixa no semanal. Olha a diferença aqui, né? Você tem o pivô de baixa no semanal. Só que o mensal também, as médias estão apontadas pra baixo. A diferença entre lá a Taesa, que eu falei pra vocês, pessoal, esquece venda no semanal. Porque o mensal tá na cara do suporte, né? Transmissão paulista também, a gente viu juntos ali. Tá? Então, são casos e casos, né? Aqui você pode tá trabalhando com vendas, porque o mensal confirma a tendência. Setor financeiro. Gosto de Bepã. Bepã fechou ali o mês de agosto. Super bem. É outra que rompeu a média móvel de 9. Rompeu a média móvel de 21. Eu sou autista pra esse papel. Fez um pivô de alto no gráfico mensal. E agora tem o suporte ali embaixo. Então, ficaria atento. Pra mim, Bepã, eventualmente, vai mostrar força aqui. Cielo. Cielo já era. Tô mostrando o mensal aqui pra vocês verem que Cielo já era. Cielo não perdeu só o suporte no semanal. No mensal, perdeu a média móvel de 9. Perdeu a média móvel de 21. Perdeu o suporte. Barra de ignição. Cielo, pra mim, volta no médio prazo lá pra 1,84. Tá? Que, inclusive, seria uma bela oportunidade de venda aí. Apostando que o papel vai cair 50%. Tem um stop de 25%. XP. XP também é outra que tá muito forte. Conseguiu romper as médias no mensal. Só mostrando pra vocês. Tá? BB Seguridade. Acabou de ativar no mensal, no mês de julho, um Dave Landry. Deixou outro pavio. Em agosto, o papel começou a fazer a marcação de fundo. Tá? Pra mim, isso aqui tem a tendência de alta. Log. Olha o 9.1 de venda no mês de agosto. Só mostrando pra você que esse é o tipo de papel, ó. Que dá pra operar tranquilo, de consciência limpa lá no semanal, na venda. Inclusive, ativou o 9.3 aqui de venda no semanal. Já tá abaixo das médias. Mas não ativou o 9.1 no mensal ainda de agosto. Tá? Bradesco, né? Tô mostrando aqui, Bradesco. Também, ó. Perdeu a média móvel de 9. Tá? 9.1 de venda. Então, ia ser um banco que eu evitaria estar trabalhando o comprado. Mesmo que tivesse alguma coisa aqui no gráfico semanal, tá? Não dá pra você ir contra o mensal. Agora, Banco do Brasil é uma situação totalmente diferente, né? Olha a diferença. Tendência de alta, as médias pra cima. Em agosto deixou aqui um paviozinho. 9.3 de compra. Ainda tem uma certa distância pra média móvel de 9. Ou seja, o papel ainda tem a margem de segurança pra oscilar aí. Sem perder a tendência, tá? Esse é o ativo que eu começaria a buscar por barras de ignição, pivô de alta, alguma coisa aqui. Esperando uma reversão no curto prazo. PINI 4. Muito forte, PINI 4. Tá? Ó, no mensal existiram duas outras ocasiões onde o papel fez isso. Passou acima das médias. Aqui, só que já nos dois meses seguintes ele acabou voltando a trabalhar abaixo das médias. E aqui, né? Que durou por mais tempo. Vamos ver se a gente consegue sustentar, tá? Acima das médias. Mas que PINI tá bonita, tá? Inclusive no semanal já é uma tendência de alta. Com recuo acontecendo aqui pras médias. Esse é o papel que o mensal tá a ter o favor. Né? Um miquinho aí. Banrisu, ó. Não podia deixar de mostrar que Banrisu, apesar da queda brutal de agosto ali, 16%, rompeu toda uma estrutura de consolidação. Tá vindo fazer o pullback. Tem um 9.3 de compra. Espero que a gente tenha uma barra verde que ele consiga se segurar acima da resistência a rompida das médias móveis. Tá? Alianz. Alianz é outra. Que fez um pivô de alta no mensal, galera. Tá? Apontou as médias pra cima. As médias que até então estavam segurando o papel desvado crash do Covid. Então não dá pra você ignorar esse tipo de coisa. Ok? Bem interessante aí, Alianz. Banco Inter, né? Tá vindo testar também aqui a zona de topo histórico. Tá muito forte. Só mostrando pra você que a média móvel de 9.0 é um papel relativamente recente aqui. A BDE já tá apontada pra cima, tá? Então tem tudo pra ter continuidade. Você tá operando a favor no semanal se você tá comprado lá do gráfico mensal. Setor de consumo não cíclico. Olha a Marfrig. Toma cuidado com o Marfrig. Marfrig tem resistência no mensal. Tem a 9. Tem a 21. Cuidado com compras em Marfrig. Já Soja, Soja 3.0 fez um pivosaço de alta no mensal. Tem tudo pra começar na tendência de alta agora. Já São Martinho, né? Marcou fundo em cima da média móvel de 9. 1, 2, 3 de compra. Já tá até ativando agora em setembro. Tem tudo pra subir até o topo histórico lá em 50 reais. O upside aí de mais 30% praticamente. Tá? Agora, você pega uma Natura. Galera, Natura, ó. Tentou fazer o pivô de alta aqui e tá falhando. No mensal tá deixando o setup 9.1 de venda. E já tá ativando em setembro. E já tá abaixo das médias no semanal. Então toma cuidado. Isso aqui é uma venda que tá começando a aparecer em Natura. Carrefour. Olha a venda de Carrefour. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Olha o 9.4 ativação do David Wundry. Carrefour tem tudo. Tudo agora pra dar prosseguimento. A tendência é de baixa. Com o mensal alinhadinho. Ele vem da testar aqui. Tem gente que fala que a análise técnica não funciona, né? Como é que pode? Que os caras não percebem. Olha a zona de liquidez. Funcionou perfeitamente aqui. O suporte virou resistência. Tá? Média móvel de 9. JBS. É outra também, ó. Toma cuidado. Olha o David Wundry. Olha o 9.2 de venda no mensal. Não inventa a moda de querer comprar isso aqui no semanal, cara. Toma cuidado. Isso aqui tem tudo pra voltar a cair. Pra falhar no semanal. Pra voltar abaixo das médias aqui, ó. E voltar a cair. Tá? BRFSA3. Mesma coisa. Olha BRFSA3. Olha a venda de BRFSA3 no mensal. Olha o David Wundry. Tá? É por isso que o papel não tá conseguindo andar no gráfico semanal. Vai perder aqui. Muito provavelmente essa zona de suporte vai começar outra pernada de baixa no mensal. Lá pra baixo. Tá? Papel em tendência de baixa. A vendaça aí. Não tá... E não é uma venda com stop muito grande, tá? 20%. Mas pensa que é o gráfico mensal que você tá trabalhando. David Wundry. Olha açaí. Açaí acabou de ativar aqui em agosto, ó. Açaí. Uma venda também no mensal. 9.2. O Inside Bar. Tá? E em setembro açaí também, ó. Tá começando a mostrar fraqueza. Barra ignorada no semanal. 9.1 no diário. Na data que eu tô gravando o vídeo. No dia 9. Tá? Toma cuidado aí. Raizem. É outra também que tava revertendo lá no semanal. No mensal. Empacou na 21. Já apontou a 9 pra baixo. Raizem perdeu a mínima de agosto. Tem tudo pra voltar a cair. Pecar também, ó. Já era pecar. Pecar em agosto, cara. Pecar renovou as mínimas históricas, tá? Renovou as mínimas históricas. Pecar agora entra numa tendência de baixa. Aí, obviamente, você tem os papéis interessantes, né? Leve, ó. Esticado. Mas tá muito forte e leve. A tendência de alta no mensal. É um papel que você pode ver. O diário tá forte também. Tá? Dá pra você tá operando o comprado. Ser educacional. Começa a ficar de olho. Tá batendo na 21 no mensal. É hora de começar a colocar lucro no bolso quem pegou alto nos últimos meses aí. E começar a olhar por vendas outra vez. De repente, uma falha aqui no semanal, nas próximas semanas, esse papel falhando. Vendaça lá no mensal. Em compensação, plano e plano. Super forte, ó. Dá pra você operar comprado, plano e plano. Com o P o topo histórico. No gráfico mensal, você tem a confirmação da tendência. Tá um pouco esticado, mas não adianta, galera. Tá? Não adianta. Esses papéis acabam sendo muito fortes. Olha e Pets em agosto. Renovando aqui, ó. Mínimas históricas. Perdendo uma consolidação. Tem tudo pra continuar caindo. Ainda mais se ativar a mínima lá de agosto. Perder a mínima lá embaixo. Olha a Nima. Olha a venda em Nima, galera. Olha só isso aqui. Não é à toa que perdeu as médias no semanal e tem tudo agora pra gente vender. Imaginando que ele vai voltar pelo menos lá pros R$2,40 de queda, tá? Em compensação, porte 3. Super forte. Super forte. Rompeu as máximas históricas. Tendência de alta. Fica de olho. 9,3 em agosto. Fica de olho nesse semanal aí que logo, logo deve andar. Guararapes. Por que que eu tô vendido em Guararapes, ó? Esse foi um trade que a gente alertou lá no grupo de acompanhamento, ó. Mensal. Estudo mensal. Ó, 9,1 de venda. Tendência de baixa. Ele não reverteu no mensal. No semanal pode ter feito lá um pivô e tal e ter tentado reverter no mensal já era. Olha como ele tá perdendo suporte aqui no semanal, tá? Então você tem uma venda ativada no semanal, uma venda ativada no mensal. Aí você tem Vulcabras, que tá muito forte. Mas já esticou também. Olha a entrada aqui, ó. Via David Landry, ó. 67%, né? Entrada lá em abril. Papel que deu super certo. Lavi. Olha como o Lavi tá forte também. Construtora, né? Isso aqui rompeu as máximas históricas. Tá? A Gabor. Olha a Gabor, galera. Olha a Gabor. Olha a falha em cima da média móvel de 21. O David Landry. E agora em setembro parece que ele tá querendo perder a média móvel de 9. Não dá pra considerar ainda. Porque o mês tá longe de terminar. Tá no começo do mês. Mas ativou esse David Landry. Vocês verem como a Gabor tava tentando fazer uma reversão aqui. É um pivô no semanal. Já tá falhando. Tá? Já tá falhando. Já tem uma venda aí. Só que dá pra você vender tranquilamente se você achar uma brecha no semanal, no diário. Em compensação, a direcional tá muito forte. Direcional e engenharia. Isso aqui não dá pra vender. Isso aqui é compra. A maioria das construtoras, tá? Ó, Cury 3, ó. Compra. Né? Respeitando aí as médias no mensal. Agora, Smart Fit, ó. Também. Pivô de alta. Conseguiu romper as médias. Rompeu o topo. Isso aqui tá fazendo uma real reversão. Agora, SBFG3. Já era, né, pessoal? Isso aqui também, agora é buscar uma brecha aqui. Um recuo pras médias no semanal, no diário, pra vender. 9.1 de venda. Ativou uma inside bar que tinha aqui no mensal. Na 9. O que mais? C&A. C&A reverteu, de fato, tá? Fez o pivô aqui. Vamos ver se essas médias não vão acabar jogando preço pra baixo. Já tá querendo rejeitar em agosto as médias aqui. Mas acho que não. Acho pouco provável. Lojas que eram rejeitou, tá? Inclusive, que vendaça em agosto no mensal. Olha o 9.1. Olha a ativação do Dave Wanner aqui. Não é à toa que no semanal fez pivô de baixo. Tá? Esse aqui. Esperar um recuo agora pra vender no semanal, no diário. Tendência de baixo. Voltou a trabalhar em tendência de baixo. Tenda tá forte, assim como outras construtoras. Fez pivô de alta. Você vai tá buscando por entradas. Tem que esperar recuar. Tá fazendo uma espécie de consolidação no semanal. Agora, via varejo. Já era. Gente, olha via varejo. Olha o que que agosto fez em via varejo. Perdeu esse fundo aqui. Agora é vir testar R$1. E perder R$1, já era, tá? Vai virar uma americana da vida. Bens industriais, tá? Tô prestando atenção em Valide. Olha o que que Valide fez, né? A baita reversão aí no gráfico mensal. Fez isso lá em maio, né? Junho, julho, agosto subindo o papel. Agora tá chegando uma outra resistência aqui. Mas fica de olho nesse papel, porque se recuar é compra. Tá? Isso aqui é um ativo que você pode tá visando compra. Pomo, ó. Também super forte no mensal. Super esticado. Mas também rompeu o topo histórico. Tendência de alta. Compra. Buscar por brechas agora. Kepler, ó. Kepler é outra, galera. Voltou a trabalhar acima das médias. Tem tudo pra romper esse topo histórico aqui e continuar subindo. GGPS também tá super forte no mensal. Dá pra buscar por compras lá no semanal. HBS e A3, ó. Também fez o pivô de alta aqui. Tá? Passou das médias no mensal super forte. Rompeu aqui também, ó. HBS e A3, na verdade, tem um vazio gráfico agora até lá em cima. Tá? Até R$6,00. Então falando de uma possibilidade do papel subir 40%. Tá? Então aqui você vai ficar de olho por brechas. Tinha uma brecha na semana passada. Um Davey Landry lá no semanal. Mas o mensal confirma. Porto Belo falhou miseravelmente. Deixou aqui um 9.4 de venda. Tá? Esse é o papel pra gente trabalhar vendido. O mensal ele rejeitou apontar as médias pra cima. Chul 4 foi embora. Tá super forte. Gol falhou. Olha e gol. Olha o sinal de agosto em gol. 9.1 de venda. E não é só gol, tá? Azul também é igual. Azul tá até melhor. O candle é mais fácil de você trabalhar, de você operar. Mas é aquela coisa, tá, pessoal? Vocês vão usar pra filtrar. Tá? Vocês não vão operar o mensal em si. Operar o mensal é muito difícil com esses stops grandes. Vocês vão filtrar. Agora eu posso buscar por brechas no semanal. Porque eu sei que o mensal tá desse jeito. Olha esse coia, né? Esse aqui é o ativo mais fraco da bolsa. Esse ticou pra caramba também no mensal. Olha e WEG como tá travadona no mensal ainda. A hora que WEG romper lá em cima, ó. E vai chegar a hora. Uns 42 e 30 ali vai embora. Tá? Ó, por que que eu não venderia WEG? Mesmo WEG fraca ali no semanal. Por que que eu não venderia? Porque tá na cara das médias, cara. No mensal. O que que você vai vender aqui? A última vez os caras compraram a rodo aqui. Na média maior de 21 no mensal. Né? O que mais você tem aí, ó. Saúde. Onco 3. Conseguiu passar das médias. Tá mais forte. Radel, ó. Olha Radel que linda. Rompeu essa consolidação de 3 anos. Em agosto deixou um Dave e o Andrew. 9.3. Em setembro ele tá até o presente momento aí se segurando bem. Tá? Rompeu a máxima de agosto. Tem uma compra. Tendência de alta. Agora pague menos. Olha a venda de pague menos no mensal, galera. Olha o Dave e o Andrew. 9.1. Isso aqui começa a buscar por pivô de baixa no semanal. Porque quando tiver... É uma vendaça. Fica de olho aqui. Perdeu ali a venda. E muito provavelmente, eventualmente vai perder. RDoor também, ó. Se você olhar o mensal. Horrível. Olha o 9.1 de venda em agosto. Não é à toa que tá perdendo as médias no semanal também. Tem que filtrar aí e tentar vender. Rapvida. Rapvida eu me assustei com o mensal, tá? Horrível. Mensal de Rapvida também. É outro papel que eu tô começando a monitorar aqui, ó. Perdeu essa zona de fundo, a gente vai vender. Perdeu a zona de fundo, a gente vai vender. DASA. DASA é um dos papéis mais fracos da bolsa. Acabou de ativar agora em setembro. 9.1. Dave e o Andrew no mensal. Tem tudo pra afundar também, pra continuar caindo. Fica de olho, principalmente no semanal. Perdeu o suporte aqui no semanal. Vai ser uma brecha pra vender. Petróleo, gás, biocombustíveis. Olha o Gupatec, ó. Olha o Gupatec lá no mensal. Olha o que o mês de agosto fez. Já perdeu uma zona de suporte aqui. Tem tudo pra continuar caindo. E setembro voltou e já tá caindo outra vez. Agora, Petrobras, super forte. Só que já foi também no mensal. Prio, super forte. Já foi também no mensal. Tinha um Dave e o Andrew aqui. Quem foi paciente, tá colhendo os frutos aí. 33%. OceanPact me interessa, tá? OceanPact é o tipo que me interessa. Fez um pivô de alto. Passou das médias no mensal. Tá fazendo um recuo. No semanal tá super bacana. Também. Fica de olho nesse papel. Pra compra. Agora, olha o LocalWeb. Perdendo a mínima de agosto ali embaixo. Tem uma venda em LocalWeb. Se segurou na média móvel de 21 no mensal. Não conseguiu reverter. Infracon. Atenção. Olha o Infracon. Olha o Inside Bar. Que inclusive ele tá ativando agora. Agora. Agora no exato instante. Essa semana aí, ó. Infracon tá perdendo suporte no semanal. Ativando o mensal. Tá? Show de bola. Multilaser também. Toma cuidado com o Multilaser. Que tá revertendo lá no semanal. O mensal não tá legal. Deixou um Dave e o Andy. Perdeu a mínima de agosto. Provavelmente vai tá perdendo essas médias aqui no semanal. Teria a venda também. Neo Grid, ó. Quem que segurou? Média móvel de 9 no mensal. 9.1 em agosto. Ativou já em setembro. Olha aí Cash, então. Ó, Cash. Que deixou o 9.2 em julho. Agosto ativou. Tá? No continuidade a tendência é de baixa. Olha lá a Cebave, ó. Materiais básicos. Ó a Cebave, ó. Ficou três meses de lado. Que já tá perdendo a zona de suporte, ó. Tá vendo? Irani forte, ó. Irani tem tendência de alta. Dá pra buscar por compras pelo semanal. Mensal. Te permite fazer isso. Braskem, ó. Braskem não tá legal, não. Braskem ativou o Inside Bar. 9.1. Fica de olho, hein, Braskem. Não tá legal pra compra, não. Dexos Par. Tá legal, Dexos Par. Tá rompendo aqui no mensal. Mês de agosto foi super bom. Aí você tem saneamento, né. Nossa, PR11. Como tá forte no mensal também. Semanal confirma. O mensal confirma o semanal. Copasa. Copasa, atenção. Muita gente ficou preocupada com o papel aqui porque ele perdeu as médias no semanal. Olha a perda de fluidez começando a surgir. Provavelmente o papel ia voltar a trabalhar acima das médias no semanal. Porque no mensal não passa de um pullback aqui pra região rompida. Pra média móvel de 9. Deixou um 9.3. Um Dave Wander em agosto. Esse mês de setembro seria bem legal se fosse bem verde aqui. Telecomunicações tem BRIT. Só que muita atenção com BRIT. Tem muita gente achando que BRIT pode reverter. E pode, né. Mas acho difícil. Média móvel de 21. Tá barrando ali o mensal. Que é o mesmo topo aí no semanal. Não acho que o papel vai passar. Se passar, daí é reversão. Desc. Muita atenção pra desc. Essa aqui conseguiu passar das médias no mensal. Tá segurando bem. Aí as BDRs, né. Você tem a Apple. A Apple esquece aqui o candle de setembro. Presta atenção em agosto. Deixou ali um candle pavio. Bem legal. Dave Wander. A própria NVIDIA também, né. Fortíssima NVIDIA. Só pra mostrar aqui que o gráfico mensal já tá esticado. E Microsoft. Que deixou em agosto um 9.3 e um Dave Wander. Tá. Galera. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos estudos aí. Como eu disse. É um guia, né. Não é pra você operar esses gráficos. Mas é o que aqui. É uma análise complementar. Pra você já se preparar. Dos possíveis cenários pro semanal. Os possíveis novos movimentos das próximas semanas, né. A análise técnica, ela só vai ser de fato funcional pra um operador. Quando ele trabalha com essa abordagem de não olhar só uma escala gráfica. Mas olhar vários. Olhar diário. Olhar semanal. Olhar mensal. Olhar tudo e tentar unir. Pra poder ter aí a maior assertividade de todas. Essa é a nossa vantagem. Vocês tem que entender que são pouquíssimos operadores que fazem isso, né. Olham tudo. A maioria só olha diário. A maioria, na verdade, só quer ficar fazendo day trade no gráfico de 15 minutos, 30 minutos. Que é uma pena, né. Porque são os piores gráficos, né. Quando você olha o mensal. O semanal já é sim, o mensal, mas ainda você entende toda essa dinâmica maior de preço, tá. Galera, se vocês gostaram, não se esqueçam, por favor, de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo com os amigos, né. E fica aberto as sugestões, hein. Pode comentar os ativos que você quer ver. Pode fazer críticas construtivas, sugestões. Nós encaramos numa boa aí. Inclusive, agradecemos. Valeu, galera. Um forte abraço. Bom domingo a todos. Até mais. Tchau.